Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os cuidados com os pombos para não contrair doenças, taxa de desemprego cresceu no Brasil, tarifa de energia elétrica mais cara neste mês de maio, novas regras de exposição e comercialização de cigarros, cresce o número de roubos de celulares e mercado oferece seguro. A Amazônia Lendária é o show do grupo Frutos do Pará e na entrevista de hoje vamos falar sobre condomínios. Hoje é quarta-feira, 2 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de cuidados com a saúde. Os cuidados com a saúde devem ser constantes, principalmente quando não nos percebemos dos riscos diante de bactérias e vírus. A convivência com aves, por exemplo, pode trazer problemas à saúde. Na matéria que abre o Nazaré Notícias de hoje, vamos falar de pombos e quando decidem fazer na sua casa um ninho ou poleiro, podem ser transmissores de uma série de doenças para os seres humanos. É muito comum andar pela Grande Belém e perceber a presença dos pombos em vários pontos da cidade. A população dessas aves cresce muito a cada dia, ficando difícil fazer o controle da espécie. O pombo pode se reproduzir até seis vezes ao ano em condições ideais de alimentação e disponibilidade de abrigo, sendo que cada fêmea de pombo doméstico pode pôr até dois ovos por cria. Ou seja, vamos multiplicar a quantidade de fêmeas pela quantidade de ovos que cada fêmea pode pôr. E seis vezes ao ano, aí a gente tem uma população bem grande desses animais. Como os pombos estão inseridos no meio urbano, não há muitos predadores naturais. É sabido que só há o ser humano como predador e também os gatos, os gatos domésticos. Na natureza, os pombos são predados naturalmente por aves de rapina, como gaviões, falcões e etc. Mas na cidade a gente vê uma baixa população desses animais. Portanto, eles não têm um predador muito eficiente, um predador em grande escala, para estar fazendo a redução populacional dessa espécie. As aves causam inúmeros prejuízos, como a danificação de telhados, calhas e paredes. Os pombos, além de causar danos no telhado, ao aterrissarem em telhados de forma violenta, os pombos podem ocasionar prejuízo. Tanto em materiais feitos de metal, feitos de madeira, por causa do teor de umidade das fezes, e do teor ácido também, porque ao defecar o animal também urina. Então, essas fezes com teor ácido podem vir a corroer patrimônios públicos de metal, de madeira, de concreto. Enfim, então não é só o prejuízo à saúde, mas também o prejuízo econômico está associado ao pombo. Eles estão por toda parte, nas praças, nos telhados, nas calçadas, e muitas vezes próximos às pessoas. Parecem inofensivos, mas o que muita gente não sabe é que os pombos podem transmitir mais de 60 doenças. Os pombos são portadores de inúmeros fungos e parasitas. A doença mais prejudicial à saúde humana é a criptococose, provocada por um fungo. O pombo é o principal hospedeiro do fungo criptococos neofomas. Ele tem, naturalmente, na flora intestinal dele, o fungo. E ao defecar nos locais, ele libera o fungo. E quando as fezes ressecam, elas liberam aerossóis que podem ser inalados, contendo o agente e causando a doença. A principal doença causada pelo pombo é a criptococose, que é uma micose sistêmica que pode acometer o ser humano, pode acometer outros mamíferos, outros animais domésticos. Mas, em relação à preocupação do ser humano, é uma doença que, em geral, é uma doença grave, que pode acometer o trato respiratório e, em alguns casos mais severos, atacar o sistema nervoso central e causar meningite, podendo, inclusive, levar a pessoa a óbito. É importante ficar atento aos sintomas. Como é uma doença que pode acometer tanto pessoas que têm a imunidade normal, como pessoas que têm a imunidade comprometida, os sintomas, eles podem variar. Eles podem começar com o quadro febre, febril. Se acometer a parte respiratória, é esperado que o indivíduo tenha tosse, tenha escarros, tenha um padrão que se assemelha muito a uma pneumonia, inclusive radiologicamente, sendo que no mundo deprimido, ou seja, aquela pessoa que tem a imunidade por alguma doença comprometida, pode ser uma situação que pode ser mais séria, inclusive chegar no sistema nervoso central. E aí, nesse caso, já se espera que curse, inclusive, com uma forma meningia, que seria uma meningite. Caso seja confirmado o diagnóstico da doença, é necessário seguir um tratamento. O tratamento em si, da criptococose, que é, como eu comentei, a principal doença transmitida pelo pombo, é através de antifúngicos. Em geral, esses remédios, eles têm que ser feitos durante um período de tempo maior, cerca de seis meses a doze meses, e ainda tem um período de manutenção. Então, em relação a essa questão do tratamento, por ser um tratamento prolongado, acaba que algumas pessoas, por questão de tolerabilidade, não toleram bem, às vezes descontinuam, e que é um fator adjuvante para a gravidade da doença. Algumas atitudes ajudam a evitar a proliferação. Primeiramente, não alimentar, nem de forma direta, dando diretamente a alimentação para o pombo, e nem de forma indireta, através de jogar lixo na rua. Porque os pombos, eles comem de tudo. Eles são extremamente adaptados à condição urbana, à condição de cidade. Então, quando a gente não alimenta, como eu falei anteriormente, a reprodução deles é diretamente relacionada à quantidade de abrigo e de alimento que é disponível para eles. Então, quando a gente não alimenta e, ao mesmo tempo, fecha frestas das casas, frestas de forro, janelas abandonadas, caixas de ar-condicionado com telas, principalmente as telas são mais eficientes, você está impedindo que a população de pombo se prolifere. Além disso, ao limpar os locais com fezes, é recomendado jogar água com solução de hiplocorito. Como se trata de uma doença transmitida pelas fezes do animal, pelas fezes do pombo, que fica no ambiente, no solo, essas fezes em contato com o sol, elas começam a ficar ressecadas e ficam no solo. Em geral, as pessoas que não estão protegidas, com uma máscara, ao manipular o terreno, na hora de fazer uma simples limpeza doméstica, utilizando um método comum através de vassoura, elas aspiram essas partículas que ficam em imersão e aí chega no pulmão podendo causar a doença. Nas praças a gente percebe esse grande número de pombos, que as crianças brincam, então fica um alerta para os pais também terem esse cuidado. Sim, então concluindo em relação à questão da prevenção, é exatamente isso, evitar o contato muito frequente, o contato muito próximo com os pombos. As prefeituras, as entidades civis devem se preocupar em eliminar, em diminuir a população de pombos na cidade. E agora nós vamos falar de incêndio. Depois do desabamento de um prédio em São Paulo após um incêndio, uma reflexão acerca do patrimônio histórico e cultural de Belém e a segurança das pessoas. Belém é o município do Pará que registra mais casos de incêndio este ano. Em quatro meses, foram 258 casos, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará. No total, são 715 ocorrências aqui no estado. Ananindeua é a segunda cidade no ranking de incêndios, 71 casos. Em seguida, aparece Santarém com 48, Marabá 39 e Castanhal com 23. A maioria dos incêndios, segundo os bombeiros, tem como causa os fenômenos termoelétricos, como curto-circuito, e acontecem principalmente em residências. Os incêndios continuam acontecendo principalmente pela falta de informação e orientação da população. As pessoas acabam negligenciando, por exemplo, a manutenção na fiação elétrica das residências. Números do IBGE também revelam que a taxa de desemprego cresceu no Brasil. O total de desempregados no país chegou a 13 milhões, um aumento de 11% em relação ao trimestre anterior. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 13,1% no primeiro trimestre do ano. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no último trimestre de 2017, atingiu 11,8%. Em março de 2017, o desemprego havia sido de 13,7%. O número de empregados com carteira assinada atingiu 32,9 milhões de pessoas, queda de 1,2%. Já o número de empregados sem carteira assinada ficou em 10,7 milhões de pessoas, uma redução de 402 mil pessoas em relação ao último trimestre de 2017. E agora vamos falar de meio ambiente. A Justiça Federal determinou a suspensão parcial das atividades industriais da Hidroalo Norte no município de Barcarena, no nordeste do Pará. A decisão proíbe a refinaria de usar o depósito de resíduos sólidos 2 enquanto não for emitida a licença de operação e comprovada a sua capacidade em eficiência e segurança. A publicação da Justiça foi assinada na última segunda-feira. O Tribunal de Justiça do Pará já havia determinado o embargo desde fevereiro, mas a competência do caso foi encaminhada para a Justiça Federal, que manteve a decisão. Uma pesquisa do Cadastro de Empregados e Desempregados apontou um novo perfil do salário no país. Em 2018, o Brasil só criou empregos formais com remuneração de até dois salários mínimos. De acordo com o Caged, as contratações foram maiores do que as demissões apenas em vagas com rendimentos mais baixos. Houve fechamento de vagas em todas as faixas com vencimento maior do que dois salários mínimos. No Norte e Nordeste, a situação é pior. No mesmo período, a abertura de empregos ficou na faixa de até um salário, R$ 954. Ainda de acordo com a pesquisa, esse cenário apresenta retrocesso, uma vez que até 2008 o país criava oportunidades com remunerações maiores, variando de quatro a dez salários mínimos. E agora vamos falar do consumo de energia elétrica. O consumidor brasileiro pagará mais caro na tarifa de energia neste mês de maio. A Agência Nacional de Energia Elétrica definiu a bandeira amarela em razão do fim do período chuvoso. A tarifa de energia de maio terá o acréscimo de R$ 1 a cada 100 kWh consumidos. Nos quatro primeiros meses do ano, vigorou a bandeira verde, que não há cobrança adicional na conta de energia elétrica. De acordo com a NEL, com o fim do período úmido e a menor incidência de chuvas, os reservatórios das hidrelétricas do Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste estão com volumes mais baixos, o que resulta em gradual aumento do risco hidrológico, consecutivamente no crescimento do preço da energia elétrica. Viver em condomínios não é nada fácil. Há muitas reclamações por parte dos moradores em diversas situações. Circulação de animais, barulho, crianças, obras, entre outros, são as reclamações mais frequentes dos condôminos. O advogado Paulo Barradas vai responder as perguntas relacionadas ao tema que foram enviadas para o nosso WhatsApp. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A gente sabe que quando se fala em condomínio, surgem aí muitas dúvidas e principalmente muitos problemas. Por isso, a entrevista de hoje vai tentar esclarecer algum deles. Para você participar, é só enviar para a gente o WhatsApp, o nosso número é o 9802-3444. O advogado Paulo Barradas responde a sua pergunta. Chegaram durante a semana várias perguntas para a gente sobre este tema. Dr. Paulo, quando se fala em direitos relacionados a condomínios, essas regras têm que ser pré-estabelecidas em alguma convenção coletiva dos moradores desse prédio? Sim. O ideal é que a regra venha antes da crise, porque a regra é exatamente a forma de proceder modelar que vai evitar a crise, que vai evitar o problema. Na questão dos condomínios, ela é tratada pelo Código Civil. O Código Civil estabelece as regras gerais e cada condomínio estabelece, através de convenção, as suas regras próprias a depender do interesse de seus condôminos. Há condomínios onde alguns dos moradores, por hipótese, são pessoas mais idosas. Então, regras de maior cuidado para com os idosos. Há condomínios onde a maior parte dos condôminos, por exemplo, têm animais de estimação. Então, regras específicas para animais de estimação, de forma a poder utilizar o direito, sem, contudo, limitar o direito dos outros condôminos que têm tanto direito quanto. Doutor Paulo, no caso de um prédio que acabou de ser inaugurado, entregue, se os moradores chegaram, já existem aí umas regras pré-estabelecidas ou não? Eles vão fazer ainda uma primeira reunião? Os primeiros moradores que chegam no condomínio têm por obrigação estabelecer, criar uma reunião que é a reunião de fundação do condomínio, de criação do seu condomínio, estabelecer as primeiras regras e registrar esse condomínio. Só então, o condomínio sai da responsabilidade da construtora do imóvel e passa a ter vida própria. E aí, quem for chegando, vai agregando. Essa convenção, ela pode ser aperfeiçoada e modificada com o tempo e aí vai depender das situações. Enfim, mas é necessário para que o condomínio exista, que as pessoas se reúnam e fundem e criem esse condomínio. Quando o senhor fala da importância de atualizar essas regras, porque alguns condomínios, a gente sabe, são bem antigos. A gente tem, por exemplo, uma regra básica e nova que se viu a necessidade de se reformular. Foi a ideia do elevador social e do elevador de serviço. Exatamente. Esta ideia, por exemplo, do elevador social e do elevador de serviço, da entrada social e da entrada de serviço, ela já está descartada porque a Constituição Federal, ela proíbe a discriminação. Então, eu não posso discriminar uma pessoa que está trabalhando, eu não posso discriminar uma pessoa que esteja ou que não esteja em determinada função. A regra hoje é a seguinte, existe o elevador social, que é para o uso de pessoas, elevador de pessoas e o elevador de carga. O elevador de carga é um elevador que tem menos vidro, que normalmente a gente transporta cargas pesadas em carrinhos ou em volumes que podem se deslocar. E aí o elevador não deve ter vidros, espelhos, deve ter uma capacidade de sustentação bem maior para aguentar um peso maior, para poder subir compras, para poder subir material de construção. Enfim, será o elevador de carga. Mas jamais o social e o de serviço, porque é discriminatório e politicamente incorreto, portanto, é uma prática que se pretende extinguir da sociedade. Dr. Paulo, agora a gente vai para algumas perguntas que enviaram para a gente ao longo da semana. A Luciana Magno, ela é da Maracangalha, do bairro de Maracangalha, aqui em Belém. Ela diz que até o início do segundo semestre, ela pretende se mudar para um condomínio, só que ela tem dúvidas em relação aos animais de estimação. Ela diz que tem três cachorros. Os condomínios podem proibir cães em suas dependências? Existe um limite de tamanho permitido para cães dentro de um apartamento, por exemplo? Olha, Luciana, a questão dos animais nos condomínios, ela é uma questão sempre atual. Primeiro, tudo começou com um cachorro de estimação, porque algumas pessoas que moram em condomínio pretendiam ter um cachorro ou um gato de estimação ou qualquer outro animal que a legislação possibilite, os silvestres, por exemplo, estão proibidos. Mas é óbvio que o animal tem reações imprevisíveis. O cachorro, por exemplo, ele pode latir quando ele está feliz. Esse latido pode ser fora de hora, pode ser num momento de silêncio absoluto, que a própria lei civil estabelece, a partir das 10 horas da noite, um silêncio absoluto para garantir o repouso dos outros, dos demais condôminos com o mesmo direito. Então é muito importante que, antes de você se mudar, consulte a convenção condominal do condomínio que você pretende e verifique, pesquise, pergunte sobre animais. Esses animais, eles podem transitar nas áreas condominais, ele pode subir no elevador, ou quem está com o animal tem que subir pelas escadas. Esses detalhes todos, é possível eu ter animal neste condomínio? Não é possível. Alguns em Belém e em algumas outras cidades do estado do Pará já admitem, e até fora do Pará também, já admitem a presença de animais, desde que sejam animais domesticados, que não tenham a possibilidade, por exemplo, de numa área comum, e aí seria a responsabilidade do condomínio, um animal atacar uma criança, machucar uma criança, ou deixar uma porta aberta, possibilitando, assim, a entrada de meliantes que produzirão um assalto. Enfim, cada condomínio tem a sua regra, dê uma olhada na convenção, que é muito importante para você não dar um passo aí que não seja desejado, causando, assim, problemas futuros. A Marina dos Santos, ela mora em Castanhal, e ela diz que vive em um condomínio há dois anos, e ela tem dois familiares deficientes físicos. Ela gostaria de saber se os condomínios são obrigados a adaptarem o espaço para que pessoas portadoras de alguma deficiência, sejam elas moradoras ou visitantes, circulem pelo local. Tem, tem sim. Primeiro, meu forte abraço aí, o pessoal de Castanhal receba todo o meu carinho, adoro essa cidade, adoro a cidade de vocês. Todo local, toda área urbana, toda área urbanizada, onde moram pessoas, onde pessoas praticam suas atividades normais, estudam, trabalham, vivem, têm seu lazer, têm que ter acessibilidade. Por quê? Porque as pessoas que têm necessidades especiais, por exemplo, necessidades especiais na área de locomoção, de visão, de audição, seja ela qual for, são cidadãos, como qualquer outro cidadão, e gozam de todos os direitos disponíveis na Constituição para todo mundo, eles não podem ser privados disso. Logo, é obrigação do condomínio fazer a acessibilidade para permitir que todos os seus condôminos e convidados possam desfrutar igualmente de todos os benefícios propiciados pela coletividade. O Elton Luiz, aqui da cidade de Nova 5, ele diz assim, sobre problemas ligados ao barulho excessivo, o condomínio deve criar um bom regulamento interno ou alguma regra que seja comum a todos os condomínios? Olha, Elton, a vida em comum, regras para a vida em comum é bom senso. Então, é óbvio que algum barulho a gente vai ter o tempo todo em casa, né? E aí vai depender das pessoas que lá habitam. Quando a pessoa é muito exigente e muito detalhista, às vezes até o barulho das ondas do mar, quando tem um apartamento ou uma casa à beira-mar incomoda. Mas a verdade é a seguinte, alguns barulhos, eles são desconfortáveis, alguns ruídos são desconfortáveis e devem ser ou suprimidos ou minimizados para horário, para hora e dia específicos. Assim, por exemplo, você já deve conhecer aí nos serviços domésticos, nas obras de construção doméstica, aquele barulho da maquinazinha que corta a lajota, aquele barulho extremamente estridente e ruidoso. E como ele é fino, ele atinge uma distância absurda. Isto, por exemplo, se é muito constante no meu condomínio, isso deve ter estabelecido. Tem dia e hora certo para manusear aquela máquina. Então, tudo é uma questão de bom senso. O barulho está produzindo incômodo, transtorno em condôminos? Pode ser um. Mas está produzindo, vamos ter que resolver, vamos ter que arrumar a situação de forma a que não inviabilize a atitude da pessoa, por exemplo, que precisa cortar a sua lajota nem inviabilize a vida da pessoa que pretende descansar, que chega cansado do trabalho e que tem que descansar. O bom senso sempre vai governar essas relações e tem como arrumar. Com jeito, com tranquilidade, com muita conversa, tem condição de arrumar e com muita solidariedade também. Um se colocando no lugar do outro. Isto aí, eu sei que é muito difícil no condomínio. No condomínio sempre tem algumas pessoas que são intransigentes. Isso é prática, isso acontece. Não é que a gente queira. Algumas pessoas que são intransigentes, que não conversam com ninguém, que só querem saber dos seus problemas e são absolutamente refratárias aos problemas alheios. Mas a ideia é que essas resistências vão se superando com o tempo e que se consiga consensos de forma inteligente. Porque usando a inteligência, a gente vai vencendo tudo. Agora, doutor Paulo, uma questão até curiosa. O Aloysio Magalhães, ele mora no bairro da Agulha, em Coracia. Ele diz assim, minha mãe mora em um condomínio e todas as vezes que eu vou visitar, ela tem problemas relacionados à garagem. O meu carro é maior que a vaga destinada à minha mãe. Ela não tem carro. Eu posso estacionar meu carro em outra vaga? Pois é, Luiz. Esse problema tem sido recente, porque os prédios mais antigos e os condomínios mais antigos, eles estabelecem um tamanho de vaga que não são mais compatíveis com o tamanho de toda a categoria veicular. Hoje, existem categorias veiculares que têm carros maiores. Eu também entendo o mesmo problema que você. O fato é que, do apartamento da sua mãe, faz parte daquela vaga de garagem, naquela metragem. É ali que você tem que estacionar o seu carro ou então colocar o carro fora do condomínio, se é impossível fazer isso. No entanto, se existir um vizinho com a vaga contígua que não esteja disponibilizando a vaga dele no momento em que você vai visitar a senhora, a sua mãe, aí nada óbsta de uma conversa. Vizinho, meu carro passa um pouquinho, eu vou ocupar uma parte da sua vaga, mas o período que eu estou aqui com a minha mãezinha não é o período que você tem em casa, então me permita, não vai levar a mal. Autorizado, você pode invadir um pouco da garagem do lado. Como eu falei, é uma questão de bom senso. Mas, em regra, a vaga de garagem é só aquela que está delimitada pelo condomínio. Na verdade, quando a gente fala de regras condominiais, é questão civil. Então, as pessoas têm que conversar para chegar no melhor acordo, né? É verdade. Eu costumo dizer aos meus clientes que o vizinho é o parente mais próximo. É aquela pessoa que eu vou ter que ver todo dia, vou ter que estar em contato todo dia, que o carro dela vai estar do lado do meu carro todo dia, se os dois não estacionarem direitinho, um vai inviabilizar, um vai atrasar a vida do outro. Então, é a pessoa com quem a gente pode ser mais feliz ou com quem a gente pode ser mais estressado. Como é muito melhor viver feliz do que viver estressado, o ideal é que se busque um acordo. A gente não pode obrigar que todos se amem, evidentemente, mas nós podemos obrigar que todos se respeitem, se tolerem e que sejam inteligentes o suficiente para arrumar saídas inteligentes e brilhantes para cada problema. Com certeza. Doutor Paulo, a gente já tem várias perguntas. Então, diante dessa grande demanda, a gente vai continuar conversando sobre esse tema das regras condominiais na próxima semana. Se você ainda ficou com alguma dúvida, pode enviar para o nosso WhatsApp, nosso número 9802-3444. Na próxima quarta-feira, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. O nosso muito obrigada. Marcos, eu volto com você. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. A primeira quinta-feira de maio será chuvosa em Abaitetuba, no Nordeste Paraense. Essa previsão deve se manter firme durante toda a semana. A meteorologia não prevê sol para o município pelo menos nos próximos dias. A mínima prevista é de 25, com máxima de 28 graus. Em Coroadá, no Maranhão, a previsão é de céu encoberto e chuvas a qualquer hora do dia, com grande possibilidade durante a noite. O sol deve aparecer na região apenas no sábado. A mínima prevista é de 25, com máxima de 29 graus. Em Parintins, no Amazonas, a quinta-feira começa com céu encoberto e chuvas. Ao longo da tarde, as chuvas devem desaparecer, mas o céu continua com muitas nuvens. A mínima prevista é de 25, com máxima de 29 graus. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou recentemente a proposta de resolução que traz novas regras de exposição e comercialização de cigarros e outros produtos derivados do tabaco. Por unanimidade, os diretores da agência acataram o voto do relator Fernando Mendes pela regulamentação da forma como os maços de cigarros devem ser expostos nos locais de venda. O tabagismo causa inúmeros males à saúde humana, tanto para quem fuma, quanto para quem fica exposto à fumaça dos cigarros. Toda vez que a pessoa fuma, a cada tragada, em média, ela leva para dentro do seu organismo 2.000 a 2.500 substâncias. E essas substâncias, elas vão agredir os órgãos. Uma das principais consequências que a gente tem, que é a principal causa de morte no mundo inteiro, são as doenças cardiovasculares. Quando a gente fala de doenças cardiovasculares, são os AVEs, acidente vascular encefálico, infarto do miocárdio, angina, hipertensão. Essas doenças, elas são, uma das principais causas é o tabagismo, de todas as suas maneiras. Em uma resolução recente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a proposta de inserir novas regras de exposição e comercialização de cigarros e outros produtos derivados de tabaco. De acordo com a nova proposta, os locais de venda deverão seguir regras mais restritas quanto à exposição da embalagem dos cigarros. Eles deverão ficar afastados de produtos de consumo infantil juvenil, como as balas e os chocolates. Os comerciantes também não poderão colocar nenhum recurso de marketing adicional para expor as embalagens de cigarro. Começando, cachimbo e charuto são formas de tabagismo onde o indivíduo não traga, mas ele tem, então, uma chance menor de ter realmente doença cardiovascular e doenças pulmonares. Mas, em compensação, o risco de neoplasia de boca e orofaringe é bem alto. Então, a pessoa que fuma charuto e cachimbo morre menos de câncer de pulmão, correto, mas morre muito mais de câncer de boca, por exemplo, de língua. Então, não é uma boa. De acordo com a médica penamologista, o tabagismo causa 5 milhões de mortes por ano. Ele é considerado uma pandemia, pois tem, em média, 1,4 bilhões de fumantes em todo o mundo. No Brasil, cerca de 200 mil óbitos são causados pelo cigarro. Seu Raimundo Nonato começou a fumar muito novo e diz que o hábito é um vício. Ah, eu fumo desde criança. Daí de 11 anos eu já comecei a fumar já. Porque vicia a gente, é uma droga praticamente livre, né? É uma droga livre e vicia a gente, que a nicotina é que vicia a gente. É preciso ter cuidado, pois os problemas não surgem de imediato. Mas, normalmente, se a pessoa não tiver nenhuma predisposição genética ou individual, ela vai, agora ela vai fumar durante décadas, não vai sentir nada de doença, pelo contrário, vai sentir o prazer que o tabagismo dá e depois, a longo prazo, é que o estrago vai ser feito. Quando já aconteceu a doença, a doença está instalada e a gente vai ter muita dificuldade para conseguir dar jeito. Além do cigarro comum, outras modalidades de fumo estão fazendo mal à sociedade. Começaram com os cigarros de baile, que são os cigarros mais mentolados, às vezes eles colocam até substâncias anestésicas, sabor de chocolate, que, na verdade, é para encantar os adolescentes. foi feito exatamente para que as adolescentes se viciassem. Existem algumas medidas do governo também tentando bloquear essa venda. Surgiu também no Brasil o narguilê ou narguile, que é uma prática muito comum nos países de origem islâmica, mas, para a gente, no Brasil, é uma certa novidade já. De acordo com dados do Inca e do Ministério da Saúde, uma sessão de uma hora do narguilê, ele equivale a 100 cigarros fumados. Então, imagina o problema que a gente vai ter daqui a um tempo. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição Cresce o número de roubos de celulares e mercado oferece seguro. Amazônia Lendária é o show do grupo Frutos do Pará. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre tecnologia e violência. Um tipo de crime que tem crescido em todo o Brasil é o de roubo e furto de celular. É muito comum ouvir relatos de pessoas que tenham passado pela situação. A recuperação do aparelho é cada vez mais difícil. Uma das alternativas procuradas pela população ao adquirir o celular é o seguro. A estudante Yasmin Lisboa já teve o aparelho celular roubado mais de uma vez. O rapaz estava de bicicleta aí ele me parou eu e uma colega e falou assim você me passa o celular. No caso ele não estava armado mas aí eu fiquei com medo de reagir de repente de puxar alguma coisa uma arma um canivete aí eu acabei entregando e da outra vez como foi furtado aí não foi agressivo. Os celulares são utilizados a toda hora pelas pessoas e em todos os lugares chamando a atenção de criminosos. Foi assalto mesmo uma armada tudo mais estava na parada de ônibus aí a pessoa veio e roubou. Furtos e roubos de celulares tem se tornado cada vez mais comum. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Pará em 2017 mais de 11 mil aparelhos foram furtados ou roubados em média um celular por hora. Além dos danos emocionais os prejuízos são inevitáveis. Atualmente as empresas de telefonia oferecem um sistema de seguros para aparelhos celulares. Começamos a trabalhar com esse produto em 2014 quando nós vimos a demanda crescente de vendas de telefone celular e a necessidade desse tipo de produto. O seguro pode cobrir o furto qualificado quando há arrombamento ou algo parecido ou danos leves como a quebra. Ele cobre quebras acidentais do aparelho tanto de smartphone quanto notebook e furto qualificado dos aparelhos. Furto qualificado é aquele que tem ameaça ou emprego de força para subtração. Para acionar o seguro o cliente deve registrar um boletim de ocorrência. Ele precisa sim de imediato procurar a operadora do seu aparelho e solicitar o bloqueio do aparelho. E mediante esse bloqueio ele vai precisar dessa numeração para acionar a seguradora. Mediante esse primeiro passo ele precisa procurar também uma delegacia e solicitar o boletim de ocorrência. Esses dois documentos se fazem necessário para acionar a seguradora. A procura pelo serviço está aumentando cada vez mais. Na verdade a gente percebe hoje mesmo pelas pesquisas da Secretaria de Segurança aqui no Pará por exemplo hoje a gente percebe que em cada cinco pessoas uma é furtada. Essa é uma pesquisa uma estatística que está sendo divulgada inclusive nas mídias. E realmente hoje está muito frequente de fato e realmente a demanda e a procura hoje tem sido realmente bastante grande. Começou a primeira etapa da vacinação contra a febre afitosa. A meta é vacinar mais de 20 milhões de animais em todo o estado do Pará. Essa etapa abrange todo o território paraense com exceção do arquipélago do Marajó e dos municípios de Faro e Terra Santa. A previsão é que sejam vacinados mais de 20 milhões de animais até o dia 31 de maio. Na última campanha ocorrida em novembro do ano passado a vacinação era apenas do rebanho de 0 a 24 meses de idade. Porém nesta etapa todo o rebanho independente da idade deve ser vacinado. Os produtores têm até o dia 15 de junho para declarar a vacinação no escritório da Depará mais próximo do seu município. O rebanho do Pará é o quinto maior do Brasil com mais de 20 milhões de cabeças e reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como animal livre da febre afitosa com vacinação desde 2014. E agora vamos falar sobre educação. O Ministério da Educação prorrogou para o dia 23 de maio o prazo para a pré-seleção dos candidatos participantes da lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil e do Programa de Financiamento Estudantil. Inicialmente a data finalizaria dia 25 de abril mas a Secretaria de Educação Superior do MEC alterou a data para que todos os estudantes pré-selecionados possam complementar a sua inscrição. Poderão ser financiados os cursos de graduação com conceito maior ou igual a três no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior ofertados pelas instituições de ensino superior participantes do FIES. No total em 2018 o número de vagas chegará a 310 mil. Dessas 100 mil terão juros zero para os estudantes que comprovarem renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos. Mais informações pelo site fiesseleção.mec.gov.br Os estudantes da Universidade Federal do Pará que desejarem fazer o cadastro para obter a carteira intermunicipal de meia passagem devem realizar o cadastro até a próxima sexta-feira dia 4 de maio. Para realizar o cadastro os estudantes precisam baixar o requerimento de solicitação e preenchê-lo no site www.arcom.pa.gov.br Devem ser anexas duas fotos 3x4 e acrescentadas à declaração ou atestado de matrícula cópias da carteira de identidade e CPF além de um comprovante de residência atualizado eles devem entregar na sala da superintendência de assistência estudantil os documentos dos alunos serão encaminhados para a comissão gestora da meia passagem intermunicipal do Pará que ficará responsável pela análise individual somente após este resultado é que os alunos aprovados serão cadastrados e as carteiras produzidas E agora vamos falar das festas juninas aqui em Belém A Prefeitura de Belém por meio da Fundação Cultural de Belém lançou o edital para a seleção do Corpo de Jurados que vai atuar na programação junina do Arraial da Capital 2018 marcado para o período de 13 a 21 de junho Para ser jurado a FUMBEL exige um perfil baseado em conhecimentos gerais e atuação comprovada em movimentos culturais ou seja o candidato precisa estar vinculado aos eventos culturais Além disso precisam conhecer artes visuais moda design figurino ter noções básicas sobre patrimônio cultural patrimônio imaterial literatura música dança comunicação e cultura e eventos de rua entre outros itens informações sobre como participar do processo seletivo podem ser obtidas na sede da FUMBEL localizada no prédio do Memorial dos Povos aqui na Avenida Governador José Malcher no bairro de Nazaré centro de Belém E na matéria que finaliza o Nazaré Notícias de hoje vamos falar de raízes folclóricas e culturais aqui da capital paraense Difundir o folclore paraense por meio de um espetáculo de dança folclórica e de teatro popular Essa é a proposta do espetáculo Amazônia Lendária A atração é realizada pelo grupo para folclórico Frutos do Pará e atores do pássaro Junino Tucano Representar a cultura paraense através da dança é uma das missões do grupo para folclórico Frutos do Pará Criado em 1992 o grupo leva ao público uma proposta de fortalecimento da cultura local Foi uma reunião entre diretoria e brincantes do pássaro Tucano porque aqui nós temos três segmentos culturais pássaro Tucano Junho pastorinho Dezembro e então resolvemos aí ficavam esses jovens sem nada naquela época não tinha muitas coisas que tem hoje então nós resolvemos fundar o grupo para unir para ficar esse espaço de por exemplo julho a outubro que não tinha mais nada já pegava pastorinha e esses jovens ficavam assim sem ter o que fazer então nós montamos o Frutos do Pará que graças a Deus deu uma dimensão muito grande O repertório é composto por danças folclóricas e lendas amazônicas a rotina de ensaios é intensa baseado dentro da história porque cada lenda tem a sua história sua magia e aí dentro disso a gente começa a montar lembrando os movimentos se for o boto uma tinta toda aquela coisa toda da matinta os movimentos e a gente tenta retratar isso um movimento meio de mistério de magia e a gente vai montando passo a passo as coreografias para não fugir disso tudo O grupo se apresenta no dia 2 de maio no espetáculo Amazônia Lendária o projeto foi pensado com o objetivo de preservar e difundir o folclore paraense Durante esse tempo todo a gente tinha sempre um desafio de querer fazer algo diferente e aí no ano passado nós conseguimos na verdade a gente já tinha aprovado alguns projetos com essa dessa natureza e com essa envergadura só que nunca tínhamos executado no ano passado aprovamos um edital no edital Seiva do governo do estado lá publicado pelo Centu para difusão e produção cultural aí nós fizemos um espetáculo chamado Ancestralidade Amazônica que foi inclusive apresentado no teatro Cláudio Barradas quando foi esse ano abriu-se outros editais pelo edital Seiva esse para a pauta livre e aí nós conseguimos a pauta do teatro Margarida Esquivazapa do Centu e aí nós já com a experiência do outro espetáculo adaptamos e fizemos uma nova roupagem uma linguagem um pouco diferente para falar sobre as lendas da nossa região tanto que o espetáculo recebe o nome Amazônia Lendária O espetáculo é uma produção do ponto de cultura Heranças do Velho Chico e está gerando muita expectativa Olha, a expectativa é grande mesmo de cada um de nós que estamos montando isso com muito carinho A gente apertou os ensaios a gente está ensaiando quatro vezes na semana e pretende assim fazer um bom trabalho que o público goste e entenda o que a gente quer retratar no espetáculo Na verdade a gente se sente muito honrado porque é uma responsabilidade enorme manter viva esse tipo de manifestação até porque as gerações vão passando e às vezes elas vão esquecendo e não sabendo direito como que aquilo há séculos atrás era executado então é o nosso papel ainda manter vivo e respeitando as tradições A apresentação vai mostrar um pouco dos mistérios e segredos da Amazônia além de promover a riqueza cultural do povo nativo Que dia 2 de maio às 20 horas eu convido você que está nos assistindo dia 2 de maio Margarita Esquivazapa às 20 horas do Centur do Centur assistir a Amazônia além dela vai nos dar muito prazer em ver aquele teatro lotado que é o nosso sonho é ter um teatro lotado para prestigiar os frutos do Pará E o Amazônia Lendária é realizado hoje no teatro Margarita Esquivazapa no Centur E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens envie para o nosso WhatsApp número 9 8802 3444 Se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém e faça parte da Família Nazaré Ligue 4006 9211 Nazaré Notícias de hoje fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá E aí G1 E aí G2 E aí G2